E aí galera, eu sou o Fernando, essa é a minha Big Pop 110, tá preparada, partiu Primeiro destino, Serra do Rio do Rastro, de Rio Rio Grande do Sul, a Lauro Miller, Santa Catarina Juntos vamos fazer 650 quilômetros só no dia de hoje Que é pra quem quer acompanhar a nossa aventura, segue nós aí, bora! E aí galera, bom dia, vamos partir aqui então Hoje vai começar os tendel, vamos pra Serra do Rio do Rastro Carregada, quem vê, nossa é uma 1100, 1100 de coisa em cima E hoje, quem me conhece aí, eu vou postar esse story principalmente pra quem me conhece Sabe que eu não sou o cara pontual, mas hoje não fui eu que me atrasei Quem chegou recém aí, ó, ó o Mauri aí, ó, era 5 horas da manhã, 5 e 20 O homem tá 20 minutos atrasado, ó, o Mauri chegou a ficar uma montanha, aquela moto dele ali Tá despencando a montanha Então, bora pessoal acompanhar aí, partiu! Tchau! 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 mas não toca aí no meio do nada larguei uma água do gelo a maioria receita voltando larguei uma água do gelo ali né meu e agora vamos fazer aquele lanche né meu não sermos macaco né mas vamos comer uma banana agora né meu aqui ó se liga o caixão de banana veio eita nossa uma bananinha depois tem um chocomilkzinho aqui ó valeu gurizada daqui a pouco nós temos lá e aí 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 É galera, temos aqui no meio da Serra do Rio do Astro e adivinha, o São Pedro pra hoje, hein? Olha pra cima, não quis deixar nós ver a terra. Aqui embaixo agora acabei tirando o celular pra filmar porque parou de chover. Mas lá em cima não se vê um metro pra frente do nariz. Tá daquele jeito que quem já veio pra Serra sabe, né? Tá daquele jeito que quem já veio pra Serra sabe, né, pessoal? Que quando tá fechado, fechado, não vê um metro na frente do nariz. Olha aí, ó. Dá pra ter uma noção da altura dos cânions, hein, pessoal? Quem nunca veio ainda, amanhã vamos ver se nós demos mais sorte, né? Hoje nós vamos descer aí no mercado lá, não sei se vamos voltar aqui pra cima tentar acampar, hein? Temos pensando o que vamos fazer, se vamos pegar um hotel. E tá xarope, o negócio tá chovendo bastante. E já lá embaixo que já se vê melhor, ó. Olha só, pessoal. Mas mesmo assim aqui embaixo tá mais limpo. Nós deixamos as motos ali do lado, ali, ó. Nós já descemos mais ou menos a metade da Serra. O Mauro tá vindo ali, ó. Temos tudo moiado. O negócio tá assim, ó. Lá em cima, branco, né? Olha a altura dos troços aqui, pessoal. É, gurizada, boa noite. Nós temos um hotel cinco estrelas aqui. Nós paremos no... Amanhã eu vou mostrar melhor pra vocês a estrutura do cara. O cara é especial pra nós. Nós tava chovendo aqui na Serra do Rio do Rastro. Nós se molhamos tudo. E o cara aqui do Mirante 12 pra baixo um pouquinho da Serra do Rio do Rastro. Cedeu a estrutura toda que ele fechou. Ó o Mauri tá lá. Tá chovendo, cara. Ele cedeu espaço. Pode pegar uma mesa. Temos de rei aqui, ó. Cozinha. Montemos as barracas aqui, cara. Não cobrou nada de nós. Tem luz aqui, ó. Temos com luz. Tem tomada. E o negócio é de rei aqui, ó. É dois fogareiros, gurizada. Três fogareiros. Um álcool e dois a gás. Estamos fazendo duas paneladas de massa e uma carne lá, ó, gurizada. Achemos o parceirão. Como é que é o nome, irmão? Guilherme. Achemos o Guilherme aí, gente. Esportiva também, perdido. Tudo molhado na Serra aí. E daí o motociclismo é aquela coisa, irmã andada aí. Já se juntemos. Já botemos todas as barracas aqui. Já temos fazendo uma janta em conjunto. Porque tem umas coisas no mercado lá. Janta em conjunto aí. E temos aproveitando toda a estrutura do Mirante 12, pessoal. Amanhã eu vou mostrar pra vocês o Mirante 12. Bota lugar top. Tem tirolesa, balanço do infinito, ó. Uma loja de conveniência completa aqui, cara. Completíssimo. O espaço top. Amanhã eu mostro pra vocês. E agora vamos jantar, gurizada. Dá uma olhada nos pias aí, ó. Tá chique, hein? Tem coca, tem pão, ovo frito, barrinha de cereal. Tem carne dele. Massa aí, ó. Carne, massa. Rapaz do céu. Olha o prato do Mauri. Mênia, nossa. Tá chique, tá chique. Música Cafézão Com o Masterchef O Fiscal Com Essa paisagem Música Companhia do Dogão Música Tá aqui que já comeu tudo Chega Vai comer o saco também não né cara Vem cá Vem cá cara Agora vem cá Agora ele já tá mais amigo nosso Ó o outro aqui ó Chegou mais um do nada velho A cachorrada E aí Dogão Vem cá Vem Vem cá Ó o outro esse é o mais oferecido ó Vem cá Comeu tudo a massa Bom dia bom dia pessoal Mostrei um pouco ali o café da manhã Nós tomando café E continua Saiu um pouquinho só Mas ao fundo ainda Nós temos né pessoal aqui no Mirante 12 Agradecer mais uma vez o proprietário aí Pelo ter cedido o lugar pra nós Não cobrou nada da gente né A gente comprou umas coisinha na loja E mesmo assim antes de nós comprar a gente oferecia o lugar Então muito agradecido Então nós dormimos aqui embaixo dos telhados do Mirante da Serra Agora eu lembro tudo Tinha mesa, luz, internet, tomada Agora a GT tá pensando em subir E dar mais uma olhada na serra Mas como se vê que lá em cima tá tudo branco pessoal É provável que não vai tá fechado igual Vê o que que a gente tem Se a gente consegue ver alguma coisa Mas acredito que não Infelizmente hoje não vai ser o dia que a gente vai conseguir Avistar a serra limpinha né Que até porque tá chuvoso aqui né Mudou a previsão da semana passada pra essa E aí Vaiっちゃando Ah 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 Música Música Para quem gosta de ver Olha a turma dos Coati O pessoal começa a dar O pessoal começa a dar comida Para eles, olha só Olha só Olha só, tem algum Olha só, velho, esse Coati Aí pessoal, então voltemos aqui Subimos na serra de volta Até uns 60% da serra Subindo de lá debaixo De Lauro Miller para cima A gente pegou aberto Bateu umas fotos aí Mas voltemos aqui em cima Está já chovendo forte Está frio A temperatura muda muito Aí ó Está o Maurinho ali Querendo fazer pose O Guilherme está lá Tirando as fotos Vamos fazer uma toca aqui Já está molhando de novo Está chovendo Vamos largar pessoal Vamos abortar Nós ia fazer a corvo branco E a pedra furada também Lá em Urubici Mas só que já Eu lembro a previsão do tempo Arrumei um contato De um cara ali lá Para ver se de repente Lá não estava aberto Não está aberto também Está chovendo Então não adianta pessoal A gente até vai na chuva Mas aí na chuva lá Para só se moiar Chegar lá tudo fechado Que nem está aqui Não ver nada Também não adianta Então nós vamos pular Essa parte do passeio E vamos talvez descer Para algum litoral Vamos decidir ainda Agora nós vamos descer A serra do Rio do Arraso De volta E descendo a serra Quando nós chegar lá embaixo Nós vamos ver se está Meio limpo mesmo Se o litoral está bom ou não Daí a gente vai Escolher alguma praia lá E vamos mostrar Alguma coisa bonita Para vocês por lá Está aí Tem algo de zara Dez uma toca O Maurinho está de capa Estou de capa também O Guilherme está de capa Tem tudo de capa Está Cara, não tem nada Tem uma turma grande Com full BM lá atrás O pessoal só veio ali Deu uma paradinha Tirou uma foto aqui Nos lados e está largando Não tem o que fazer Cheio de motorhome Coisa aqui também Mas não vê nada Ali atrás está cheio de motorhome Não dá para nem ver Isso aí O que é isso aí O que é isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Quando eu trabalhava no posto, sempre apareciam os cachorros. A gente gostava dos cachorros e virava os mascotes do posto. Agora parei para abastecir aqui no posto Shell, um pouco passando já de Porto Alegre. Não sei bem certinho, agora não é que eu estou. Mas enfim, está aqui o bichinho. Arrumaram uma caixinha de rancho para ele com um paninho e ele está dormindo. E aí, querido? E aí, olha só. Está aí o Jaguara, bem de boa, dentro da caixinha de rancho. E aí, pessoal? Boa noite. Chegamos em casa. Agora deve ser umas 11 horas da noite. Está aí, olha. Eu e a Pop, eu parei aqui na farmácia para comprar um negócio para dor, um Dorflex ali. Porque me deu um pouco de dor nas costas. Estou ficando velho, né, galera? Então, pessoal, finalizamos aí a viagemzinha, né? A gente fez, então, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina. Onde é o negócio de 1.721 quilômetros, acho que foi, se eu não me engano, o total do percurso percorrido. A gente ficou quatro dias na estrada e não deu para visitar tudo o que a gente queria ver, né, pessoal? Mas faz parte do show, né? E depois a gente não canta. Mas o mais importante de tudo, graças a Deus, é que a gente está em casa, né? São e salvo. A viagem foi em população de sucesso. A gente só não conseguiu, né, ter a visão de todos os lugares, né? Que a minha cidade estava fechada. A gente acabou não visitando pela questão do tempo. Mas graças ao bom Deus, a gente está aqui, são e salvo. Também quero agradecer a tudo, a galera, por muita intervação com a gente. Esses três, quatro dias que a gente estava rodando os stories, acompanhando a viagem e bastante gente comentando, interagindo. Eu fico feliz, espero que alguma coisa, né? Por mais que a gente não conseguiu mostrar muita coisa, né? As serras não conseguiu mostrar totalmente abertas. Não visitamos a vida por causa do tempo. Mas espero que, eu acredito que o pessoal, né, que acompanhou a viagem e até mais tantinho a gente gostou. Uma boa noite a todos. Deus abençoe todos vocês aí. E até o próximo, né? Valeu! Valeu! Valeu!